E aí pessoal, bem-vindo ao seu amigo Stagames, e hoje estamos de volta aqui com Zelda e Skyward Sword galera, e vamos dar continuidade a nossa aventura, indo lá para a Ilha do Som, a gente precisa tocar a segunda arca, por que eu não consigo, eu tenho que pular, não esqueço que eu tenho que pular, é, vamos lá, a gente tem que tocar a segunda música, né? Aham! Mas provavelmente a gente vai ter que ir pro deserto, né? Eu acho. Chegamos! Eu espero que já esteja lá o negócio, né? Ah, caramba! Aquele puzzle que tinha lá... E aí, bicho estranho! Bem escurso aqui, tá bom? Aí! Calma! Estamos de boa! Ok! Já que estamos aqui e a gente não sabe o que vai acontecer... Vamos dar aquela salva de boa? Porque vai que a gente morra por algum motivo... A gente vai voltar daqui! E não lá de trás! Correto! Ativou! Agora que ativou a gente pode tocar a música, é isso? Não lembro direito, velho! Isso a gente já pegou, a gente já falou, né? Isso a gente já pegou, a gente já falou, né? Agora que vamos lá, eu tô a gente nem se expressando com você! Não pode tocar que eu vá, mas eu nem sei. Eu espero que eu vá para vocês, não... Não vou fazer coisa pra você! Ah, eu não sei, eu não sei... Ah, eu não sei, porra! É, eu vou te dar umaagem aqui... Que bonita a música, cara. Tu acha tão legal? É, eu não tinha visto isso não. Por que? O que? O que? O que? O que? Opa! Boa! Então vamos para o Lainaru Desert. Opa! 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 Vamos nós! Será que falta muito ainda para acabar o Lainaru? Esse aqui se eu não me engano deve ser o vídeo de 36, cara. Ou 35? Não, acho que é 36 mesmo, cara. Não lembro do Ocarina of Time quanto isso teve, mas eu estou achando que isso aqui vai passar. Se todos os Zeldas forem assim, vai demorar anos para terminar a série do Zelda aqui no canal. E isso que eu trago toda semana, 2 vídeos por semana, hein galera, imagina. Qualquer coisa na hora que terminar a série do Assassin's Creed. Que também vai demorar uma cota, porque eles não param no Assassin's Creed. Os caras estão lançando 3 Assassin's Creed por ano, né? Então... Qualquer coisa, se sobrar um tempo no Assassin's Creed eu coloco o Zelda, acho, no meio do caminho aí. Não sei, vamos ver. Muita coisa para trazer para vocês, galera. Muita coisa, muito jogo para trazer. Tem série que vai começar já essa... Agora em maio, agora vai começar a série. Eu vou bater muita, muita coisa. Eu vou bater muita, muita coisa. Ok. Ah, como é que eu vou saber, velho? Eu vou parar aqui. Vamos ver. Não Eu tô achando que ele tá lá Não, vamos Vamos vir aqui Na entrada não Sim Eu não sei onde ele tá, cara Nem imagino Beleza, vamos lá pra dentro então Sai fora, não mexa o saco, hein Opa, muito interessante Mané Mané Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu imaginei que não era a terra, mas tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não! Não! Eu sei o que precisa fazer, meu! Só que eu não estou entendendo porque estou saindo e já estou levando a porrada! E o que você quer fazer, meu! Não! Enfim! Puxa! Lá! Um! 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 Eu acho que o outro já tinha na mirada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. O mesmo esquema de sair já dá uma porrada. Caraca, velho, faltam poucos. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Alguém está vendo ele? 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 Eu quero ir lá, velho. Falei que faltava um item pra gente ir lá. E finalmente esse item apareceu, mano. Eu quero pegar aquele cão. Ah, falou, velho. Não é melhor pra você não. 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 Caraca, velho. Que bagulho louco. Gostei muito disso aqui. Isso aqui deve ser bom. Que bagulho louco. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. Que assim vocês ajudam demais, demais, demais na divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Fique um grande abraço. E um até mais. Fui, pessoal.